E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é destinado único e exclusivamente a especulações, tá? Falar aí sobre os rumores de transferência que tem movimentado o ambiente do Cruzeiro nas últimas semanas, tentarei entrar em detalhes sobre a situação de cada jogador, os números na atual temporada e também darei a minha opinião sobre quem eu acho que vale a pena ou não fazer um investimento. Desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários pra dar sua opinião sobre cada um dos atletas que eu vou abordar aqui. E lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do Anfutebol, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo. Começando com o Marcelo Moreno, né, que é uma especulação recorrente. No último domingo o jogador boliviano esteve lá no Mineirão, inclusive no camarote, junto com o presidente do Cruzeiro, acompanhando a nossa vitória por 2x0 sobre o Santos. E isso já fez com que várias pessoas especulassem que o Marcelo Moreno estaria negociando um retorno ao clube. A questão é que não é realista falar em contratações desse porte, por quê? O Marcelo Moreno tem contrato até 2021 com seu clube atual, é uma equipe da segunda divisão da China. E o salário que ele ganha na China é bem superior ao patamar que é pago aqui no futebol brasileiro, superior inclusive aos salários que ganham aí Fred e Thiago Neves, que estão entre os jogadores mais questionáveis e de maiores salários do elenco atual. No glorioso Xijazuang Everbright, foi difícil mas eu consegui decorar o nome, o Marcelo Moreno tem até agora 13 jogos em 2019 e marcou 8 gols. No entanto, ele não joga desde o início do mês de agosto, acredito que ele esteja numa recuperação de lesão e por isso, inclusive, que ele estava aqui no Brasil. O que eu posso dizer com certeza é que em 2019 não existe nenhuma hipótese dessa contratação, porque o mercado de transferências internacional já está fechado, né? Então qualquer jogador que esteja atuando fora do Brasil não poderá jogar em um clube brasileiro nesse ano. Mas por causa do custo que seria conseguir uma liberação junto ao clube chinês, pelo alto custo salarial e pelo fato do Marcelo Moreno ter mais um ano de contrato por lá, eu acho muito difícil pensar nessa aquisição por agora. Acho que dá pra gente pensar no nome dele pra 2021. Até pro ano que vem eu acho muito improvável. É um jogador histórico, muito identificado com o clube, foi campeão por aqui, marcou muitos gols. Eu tenho certeza que o Marcelo Moreno voltará a jogar no Cruzeiro, mas eu acho que por agora ainda não é a hora, até porque pra ele voltar a jogar aqui, ele vai ter que aceitar reduzir sensivelmente esse valor que ganha por mês. Outro atacante que foi especulado recentemente, eu até já falei sobre ele em vídeo, é o Guilherme, né, que é um jogador do Grêmio, que está jogando pelo Sport atualmente na Série B, inclusive vem fazendo uma boa competição. Ao contrário do Marcelo Moreno, não é um central avante de área, é um atacante de beirada, né, 24 anos, e é um jogador cujo contrato com o Grêmio acaba no final do ano. Então, para o ano que vem, ele poderia ser contratado sem necessidade de pagamento de nenhuma taxa para o Grêmio, né. É o que a gente costuma dizer, contratação de graça, mas eu vou explicar mais pro final do vídeo que não existe contratação de graça. Samuel Venâncio, lá da Itatiaia, falou recentemente sobre ele, que o nome foi oferecido, mas as negociações não avançaram. Inclusive, o papo que rola é que o Rogério Senna tinha pedido o Guilherme no Fortaleza, e aí, como ele veio pro Cruzeiro, o pessoal começou a dar uma aquecida nessa história de que o Cruzeiro queria o jogador. Mas até o momento, parece que não há nenhuma negociação. Se ele vier pro Cruzeiro, deve ser apenas no ano que vem, e acredito que apenas como opção de elenco mesmo. Até pela provável perda do Pedro Rocha, né, pela questão que eu já abordei em vídeo essa semana aí, o custo dele ser muito alto. Outro jogador que o Samuel Venâncio falou sobre é o Everton Felipe, meia que tá jogando no São Paulo, tá jogando não, né, tá encostado lá no São Paulo, ele que apareceu muito bem no esporte há alguns anos, lá em 2016, mas nas últimas temporadas meio que deu uma rateada, não conseguiu brilhar como se esperava, mesmo sendo um jogador muito novo, ainda tem 22 anos. O empresário do Everton Felipe deixou claro que o Cruzeiro não o procurou, e também não procurou o São Paulo pra tentar essa negociação, é apenas mais uma especulação que foi criada aí por fontes externas, e o empresário do jogador até falou que haveria sim interesse nele em botar o Everton Felipe no Cruzeiro, porque o cara não tá jogando no São Paulo. A última vez que ele entrou em campo foi em junho, nesses dois meses aí, mais de dois meses, ele tá apenas treinando, e às vezes sendo relacionado pros jogos. E essa é uma contratação que eu não acho que seria interessante por uma questão tática, questão de posição mesmo. O Everton Felipe é um cara que até joga pelos lados eventualmente, mas ele não é um velocista, então não é exatamente o tipo de jogador que o Rogério Ceni quer pra compor o elenco. E na função de armação, né, que é a posição natural dele, o Cruzeiro tem hoje disputando posição o Thiago Neves e o Robinho, que provavelmente vão jogar, tem o Rodriguinho, que tá pra voltar de lesão, e se for pra apostar, tem jogadores interessantes no nosso sub-20, o Michel, que chegou a integrar o elenco principal, e o Marco Antônio, que é um jogador que tecnicamente me parece ser de fato muito diferenciado. O Samuel Venâncio até falou lá no Instagram pessoal dele, né, sobre essas especulações, e disse que no momento o Cruzeiro não tem nenhuma negociação avançada com nenhum jogador. Isso já esbarra um pouco na situação do Jobson, né, aquele volante do Santos, que foi bem especulado no Cruzeiro até semana passada, foi muito falado sobre ele, mas aparentemente não deve dar negócio, por quê? Tava tudo mais ou menos acertado que o Jobson viria pro Cruzeiro emprestado até o final do ano, acredito que seja esse o prazo, e teria um valor fixado pra compra. O problema é que na última hora o presidente do Santos resolveu mudar de ideia, e tava pedindo 20 milhões de reais pela liberação do Jobson, que é um jogador que em alguns meses lá no Santos sequer estreou até agora. Aí é o momento que eu acho que a gente tem que usar toda a diplomacia, né, toda a sinceridade, e falar com o coração pro presidente do Santos, que é pra ele pegar o jogador e enfiar no cu, sabe? Porque assim, você vai pegar um cara que não tá sendo utilizado, que tá encostado, que até o seu treinador já deixou bem claro que não pretende usar. Em vez de você emprestar o cara, você faz uma pedida ridícula dessa financeira, especialmente pra um clube que vive uma crise como é o caso do Cruzeiro, isso aí enfraquece totalmente a amizade. Agora eu vou falar sobre alguns jogadores que foram recentemente especulados, mas não tem nenhuma fonte falando sobre eles. Foi mais coisa que brotou em grupos de torcedores e coisas assim, mas são especulações, vou só dar a minha opinião sobre eles, até porque provavelmente nenhum virá. Começo com o Cueva, peruano que também joga no Santos, né, a exemplo do Jobson, um jogador que tá numa situação parecida com o Jobson, parece que o Sampaoli não tá com muita paciência com ele, até acho que é por isso que as pessoas começaram a especular o Cueva como um possível reforço do Cruzeiro, pelo fato dele tá sem espaço lá no Peixe. A questão é que o Cueva é um dos jogadores mais cretinos da atualidade, é um dos jogadores mais antiprofissionais, no São Paulo já era assim, foi pra Rússia a mesma coisa, agora no Santos também. Cada vez que ele vai pra seleção peruana, os caras não sabem se ele volta, porque eles simplesmente marcam a data pra se reapresentar, não se reapresenta, aparece uma semana depois, o negócio do Cueva é Itaipava. E quando ele entra em campo pela seleção, a gente vê de fato que é um jogador que tem um bom recurso técnico, o Cueva não é ruim de bola. A questão é, eu prefiro um jogador que seja meio cabiçudo, que não seja tão bom, mas que dê o sangue em campo, do que um cara que tem qualidade, mas fica de sacanagem. O Evo não quer nada com nada, eu não contrataria ele em nenhuma ocasião, nem se ele viesse por empréstimo com outro clube pagando salário integralmente, esse é um cara que eu espero jamais ter o desprazer de ver jogando com a camisa do Cruzeiro. Outros jogadores que se enquadram nessa questão de especulações plantadas aí, por estarem encostados em seu clube atual. Já cito dois nomes de cara, Júnior Tavares e Juscelet, que estão lá no São Paulo. O Júnior Tavares é um lateral esquerdo, um jogador que apareceu bem no São Paulo, eu até acho que ele tem alguma qualidade técnica, não o considero um jogador ruim. Estava meio encostado no São Paulo, na temporada passada foi emprestado por um ano a Sampdoria, ficou lá na Itália esse período, entrou em apenas três partidas, praticamente não jogou, agora voltou ao São Paulo e já tem a notícia de que ele não será aproveitado. Se fosse em outras circunstâncias, eu até poderia achar interessante pegar esse jogador por empréstimo, pagando um salário baixo e tudo mais, poderia ser uma peça de elenco. A questão é, o Cruzeiro já tem três laterais no elenco, tem o Dodô, ah, mas o Dodô pode jogar de volante. Não acho que o Dodô vai se fixar como volante, acho que foi uma coisa circunstancial, entendo que ele vai ser o nosso lateral esquerdo, tem também o Egídio, que não é um jogador barato, e tem o Rafael Santos que está pacientemente esperando uma oportunidade. Se for para o Cruzeiro apostar, que aposte no Rafael Santos, e tem até o Matheus lá na base também, que é um bom lateral esquerdo. Já com relação ao Juscelet, ele é basicamente tudo que o Cruzeiro não precisa. É um jogador caro, um jogador velho, um jogador lento, um jogador extremamente pesado e que vem de péssimas temporadas. Até pelo biotipo, ele é um jogador que não tem nada a ver com a ideia de futebol intenso que o Rogério Senna diz que pretende utilizar, e vale ressaltar que o Juscelet ganha uma baba por mês, é um cara que está encostado no São Paulo. A última vez que ele jogou 90 minutos numa partida foi em fevereiro, no jogo que o São Paulo foi eliminado na pré-libertadores contra o Tagéres, e desde então ele entrou alguns minutos num jogo no mês de março, depois entrou em alguns minutos em abril, e desde então está lá encostado, aparentemente só treinando, ou mantendo aquela forma dele que, convenhamos, não é também uma forma de muito jogador profissional. Eu vi boato até sobre o Gustago do Corinthians, o centroavante que está meio encostado lá, iniciou muito bem o ano, mas nessa temporada atualmente virou reserva, porque o Wagner Love está bem, o Bozzelli também começou a fazer gol, e o Gustago viveu a melhor fase da carreira justamente com o Rogério Senna no Fortaleza ano passado. Mas é apenas por isso que criaram especulação sobre esse jogador, definitivamente o Gustago não virá para o Cruzeiro, até porque ele teve proposta recentemente, na semana passada se não me engano, do futebol italiano, acho que do Bolonha, ofereceu 5 milhões de euros por ele, o Corinthians pediu mais, parece que até agora não deu negócio, mas é um atleta que definitivamente, se for para sair do Corinthians, deve ser para o futebol europeu, e deve ser por grana, e convenhamos, grana é uma coisa que o Cruzeiro não tem, se fosse para trazer um atleta desse tipo, seria no máximo por empréstimo. E para não dizer que eu não gosto de nenhum dos nomes especulados, vou fechar com um que eu gosto bastante, queria muito que viesse para o Cruzeiro ano que vem, que é Ione Gonzalez, meio atacante do Fluminense, colombiano de 25 anos, que soma 15 gols em 38 partidas nessa atual temporada, e cujo contrato com o Fluminense termina em dezembro desse ano, então poderia ser um jogador a ser contratado de graça. Aí que está a pegadinha do malandro, esse negócio de contratação de graça não existe, por quê? Quando o jogador está no final do seu contrato, ele pode negociar diretamente com qualquer clube, e aí você que tem interesse nesse jogador, você não precisa negociar com o clube, você negocia diretamente com o jogador e com o seu empresário. A questão é que se fosse custar, por exemplo, 10 milhões de reais para você tirar esse jogador do Fluminense, esse jogador tem noção muito grande de qual é o valor de mercado dele no momento, e ele vira para você e fala assim, não, para eu assinar o contrato com você, eu quero que você compre o meu passe, e como que o clube compra o passe do atleta? Normalmente através de luvas, né? Luvas que é basicamente um bônus pela assinatura do contrato. E é muito comum também, até para os clubes brasileiros que não têm o dinheiro na mão para fazer as negociações, que o clube compre o atleta e parcele o valor dessas luvas de acordo com o prazo do contrato. Então você paga o salário e paga a luva também todo mês para que o jogador assine com você. E convenhamos, né? O Ione Gonzalez é um jogador que está muito valorizado, faz uma temporada muito boa, está cheio de clube interessado nele, e certamente vai haver uma competição grande para assinar o contrato. É aquele negócio, o Cruzeiro nesse momento pode assinar um contrato com o Ione? Pode, pode sentar com um empresário, pode negociar, a questão é que normalmente o próprio atleta arrasta um pouco mais essas negociações até o final do ano porque sabe que outras propostas vão chegar. E aí, obviamente, ele vai acertar com quem oferecer mais dinheiro, e convenhamos que o Cruzeiro nesse momento não é um clube que pode oferecer mais dinheiro, ou pelo menos não deveria oferecer mais dinheiro para um atleta, até porque a gente mal está pagando os salários do elenco atual. Então eu gostaria muito que ele viesse para o Cruzeiro, apesar de achar uma contratação muito difícil, porque vai ter concorrência. Se entra um Flamengo ou um Palmeiras aí nessa história, são clubes que têm condição de oferecer muito mais grana a ele do que o Cruzeiro, por exemplo. Mas sobre o jogador em si, eu gosto bastante. Ele sabe fazer o comando de ataque, joga pelas duas pontas, é rápido, tem habilidade. Enfim, seria um jogador bem interessante para compor o elenco do Cruzeiro. Ele que chegou no início do ano ao Fluminense e já chegou tendo um impacto muito positivo, né? Jogando muito bem, ele que tinha se destacado lá na Colômbia. Mas é importante ressaltar que até o momento só houve especulação mesmo. Mais coisa de torcedor. Não tem nenhuma notícia de que o Cruzeiro esteja interessado de fato nesse jogador ou que tenha iniciado negociações com ele. É só rumor mesmo. Acho que eu falei de todos os jogadores que foram recentemente especulados. Se eu tiver esquecido algum, deixa aí nos comentários também, que eu dou uma apurada e trago as informações em vídeo. E só vou registrar mais uma vez a minha opinião, que entendo que esse não é momento do Cruzeiro contratar. É momento do Cruzeiro vender, é momento do Cruzeiro diminuir a sua folha salarial, inclusive liberar alguns jogadores. E é importante que a diretoria comece a adequar o clube à realidade que a gente vive, que é sim de crise financeira. Eu não espero contratações nessa temporada 2019 e tenho certeza que se o Rogério Senna observar bem o nosso elenco de base, ele vai achar bastante solução para o nosso plantel do ano que vem. É claro que nós teremos mudanças para a próxima temporada, teremos negociações sim, vão chegar jogadores, vão sair jogadores, mas eu entendo que existe um momento mais adequado para a gente falar, especialmente sobre lista de dispensa, que é um vídeo que eu sempre faço aqui no canal. Eu acho que esse não é o momento, a gente tem que focar em sair dessa situação difícil no campeonato, melhorar nossa pontuação. Depois que a gente ultrapassar 45 pontos no campeonato brasileiro, aí a gente certamente vai discutir bastante as saídas do elenco, porque tem muita gente que está devendo. Mas esse é o momento da torcida abraçar o time e apoiar esses caras, porque até dezembro são eles que vão estar aqui vestindo a nossa camisa e são eles que vão ter que fazer a diferença em nosso favor. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um desses atletas. Se tiver outros nomes a sugerir, pode deixar aí nos comentários também, que eu vou anotando as sugestões para fazer quadro de olheiro mais para frente. Eu não vou fazer quadro de olheiro por agora, porque eu não imagino que o Cruzeiro vai contratar ninguém. Mas mais para o fim do ano, quando a gente voltar na discussão de transferências, aí eu volto com o quadro, beleza? De momento ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!